Harrison dos Estados Unidos de branco, Mayra Aguiar do Brasil, de azul, vambora Mayra! Vale vaga na decisão do Mundial, é a campeã olímpica Keila Harrison, já bota o gancho por fora a Mayra! Abraçou a Harrison e a Mayra começou a luta com tudo, a ocasião obviamente deu Harrison, mas agora a história pode ser diferente, vai a Mayra! Mayra, para chegar o primeiro ponto na luta e já botar o Yuko de frente a brasileira, está ali o comando de mater, Mayra Aguiar começa bem demais a luta em busca da decisão, vai trocando ali a pegada, vai jogando o braço a Mayra! E agora a Harrison não encostou no pano da brasileira, que vem com a mão por fora, olha o contra-golpe da Mayra para chegar, o Vasari está na imobilização! No Saicomia brasileira, se segurar por mais 15 segundos, ela vai à decisão! Conseguiu se livrar ali de uma piora a Keila Harrison, Mayra Aguiar, um Vasari e o Yuko de frente! Belíssimo contra-golpe ali do Outgare e da tentativa de queda da Keila Harrison, você vê que ela sai com a perna direita para frente e dá uma banda com a perna esquerda, belíssimo o Vasari da Mayra, está muito bem na luta! Aí ela afasta o quadril, entra em golpes, Mayra Aguiar insiste na movimentação! Muito bem na luta brasileira! Foi providencial aí essa parada, o Luiz Camara estava em uma posição pior ali na pegada, agora ela já conseguiu voltar no início da luta, conseguiu fazer a pegada melhor! Isso! Você vê que a Rose Cleia chega a tremer de tanto nervosismo, e ela gritou lá de longe! E a árbitra está lá, olhando e falou, a Rose tem que sair, não pode ficar aí perto! Ela segue sinalizando, por favor, fora da parte de luta! Se ela falar outside, fora, aí ela... Essa é a Rose que a gente conhece! Calma, Rose! Tem a Mayra andando para frente, golpe da Harrison, encaixou, girou o tronco e só foi o Yuko! Pô, menos mal, menos mal porque a norte-americana quase aplicou o impão em cima da Mayra! Quero ver de novo, hein, Luiz! E o pô... É, pode até não dar nada, hein, Luiz! Ai, meu Deus do céu! E o Jim Pedro, técnico norte-americano, e voltaram atrás! Só pode tomar mais uma! Ajoelhou de novo! Oito segundos para o fim! Aquele lá, Harrison vai impressionando ali a árbitra, partindo para cima, andando para frente! Aí a Rose muito tensa! Cinco segundos para o final, Mayra está no chão, faltam só dois! Acabou, acabou, Luiz! Faltam só dois segundos de sol e pô para salvar a Kayla Harrison! Tchau, fantasma! Vai mandando a americana para longe! Mayra Aguiar está na final! Pode vibrar, Rose! Mayra Aguiar dá decisão! E exorciza um dos seus fantasmas! Mayra Aguiar! É finalista do Mundial de Judô! Batendo Kayla Harrison! Foi algoz da Mayra na decisão de 2010! A tarde no subspeita foi 그렇지 nada! Nas首des de protests mais famílias e entretas dela! Muitos anos de tempo por ano atrás,